Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Reflexões Extra Classe aqui no canal. Nesse vídeo eu vou enfrentar um assunto que me foi sugerido por um aluno, que é essa proposta em tramitação que está na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, que propõe a criminalização da atividade do coaching, a chamada criminalização do coaching. E eu já adianto o que eu farei. Primeiro, eu vou explicar como essa proposta foi parar no Senado da República, para depois explicar por que é que essa proposta não tem futuro e não vingará, tal como não vingou aquela outra proposta de criminalização do coaching. Vamos juntos. O Senado Federal tem uma normativa, a Resolução 19 de 2015, que regulamenta o programa e-Cidadania, que tem por objetivo estimular a participação popular por meio da rede mundial de computadores, por meio da internet. E o artigo 6º dessa resolução, assim como o seu parágrafo único, prevêem que qualquer pessoa possa se cadastrar no portal do Senado e enviar as chamadas ideias legislativas, que são propostas para a criação de novas leis ou, eventualmente, a alteração das leis existentes. Essas sugestões, que são inicialmente denominadas ideias legislativas, ficam no site do Senado por quatro meses, que é um prazo em que elas podem receber os apoios de pessoas que achem a ideia razoável. E caso esses apoios alcancem um número de 20 mil ou mais, aí a ideia legislativa é transformada em sugestão legislativa e é encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e legislação participativa do Senado Federal para receber um parecer. É o que está previsto no regimento interno, incisos, acho que primeiro, do artigo 102-E, o regimento interno do Senado. Se essa sugestão for aprovada, aí sim, pode virar um projeto de lei, que aí, então, tramitará para quem sabe, no futuro, tornar-se lei. E é essa história que temos ouvido de uma suposta criminalização da atividade de coach. Um cidadão de Sergipe apresentou a ideia legislativa. Estava lá a ideia de criminalizar o coach. É isso que você ouviu mesmo. Ele propôs criminalização do coach. Não foi nem coaching, não, do coach. E a proposta de criminalização de coach foi justificada nos seguintes termos. Eu vou colocar aqui. A proposta, com esse texto, recebeu mais de 24 mil apoios e foi tornada sugestão legislativa, tal como prevê o regimento do Senado. Virou a sugestão legislativa número 26 de 2009. A despeito disso, a tendência é que a proposta não tenha andamento. Os senadores devem produzir o parecer que as normativas preveem, mas eles não estão obrigados a acatar a sugestão. E, nesse caso, a proposta sofre de vícios muito semelhantes daquela outra proposta que tinha por objetivo criminalizar o funk e que já foi objeto de um outro vídeo aqui no canal. Eu vou colocar o link para quem tenha interesse de saber mais sobre esse outro caso. Essa sugestão está destinada a não prosperar. E por que destinada a não prosperar? Pelo seguinte, para início de conversa, existe o inciso 13 do artigo 5º da Constituição que estabelece a liberdade para o exercício de qualquer trabalho, aí lá fala ofício, profissão, desde que atendidas as exigências ou qualificações profissionais previstas na lei. Uma lei que decorresse dessa proposta e simplesmente criminalizasse a atividade de coaching seria, então, inconstitucional. Seria contrária ao inciso 13 do artigo 5º da Constituição. Mas, além disso, há outros problemas. Deve-se levar em conta, nesse caso, pessoal, a técnica do direito penal. E é uma técnica que consiste em descrever a conduta ilícita. De modo que não basta para a lei falar assim, está criminalizado o coaching. Não adianta. A lei tem que fazer mais do que isso. O texto legal deve detalhar, descrever os atos, as condutas, que, uma vez praticados, configurarão o tal do crime. No caso do coaching, qual exatamente seria essa conduta prevista na lei? Em regra, a palavra coach se refere a um instrutor, coach. Se refere a um instrutor voltado a ajudar as pessoas a atingirem objetivos, que pode ser o objetivo da vida pessoal, profissional, religiosa, etc. E não é essa atividade, a e-coaching, não é isso o que a proposta quer proibir. E não se pode criminalizar isso, obviamente. Para ser honesto mesmo, então, além de entender que não se pode criminalizar uma coisa dessa, eu acho que não é isso o que a proposta pretende. Eu acho que não é esse o objetivo da proposta. Ora, se o objetivo da proposta não é esse, então, para que a proposta? Qual o sentido dessa proposta? Ora, se fizermos a leitura dos próprios argumentos de quem propôs, quer dizer, o texto do proponente, nós podemos ver que ele pretende combater o charlatanismo, é o termo que ele usa. Charlatanismo, contudo, já é crime. Se você procurar o artigo 283 do Código Penal, prevê inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Então, já é crime. Isso é que é charlatanismo nos termos da lei e já é previsto como um crime. Mas aí, talvez, agora alguém, talvez, pense e argumente. Mas não é esse o objeto da sugestão, Cláudio. O sujeito que fez a proposta, ele mencionou charlatanismo, mas, na verdade, ele estava se referindo, de modo mais genérico, a tentativas de enganar possíveis clientes. Não era especificamente com cura. Ele não estava se referindo só a assuntos relacionados à saúde e curas milagrosas. O que ele queria era criminalizar a informação que tenha, porventura, um caráter publicitário, para vender produtos, serviços, um serviço aqui, e que induza as pessoas a erro. Bom, se o crime que se quer, ou se a conduta que se quer criminalizar for essa, Então, nós não precisamos mesmo de lei. Porque o artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor já prevê como crime o ato de fazer ou promover publicidade que a pessoa saiba ou devesse saber que era enganosa. E o artigo 37 da mesma lei explica o que se deva entender por propaganda enganosa. Então, se for para proibir esse tipo de enganação, se o charlatanismo mencionado na proposta for isso, então já é crime. Mas nós ainda podemos pensar uma outra hipótese. Nós podemos imaginar que não se trate de uma propaganda enganosa, mas sim daquele abuso constante, aquele abuso psicológico do suposto treinador que se aproveita dos pupilos e que insiste naquilo. Pessoal, nesse caso, nós também temos a previsão legal do estelionato, que consiste, tal como prevê o artigo 171 do Código Penal, em obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Vocês perceberam o que eu estou querendo dizer aqui? O que acontece é que as condutas socialmente irreprováveis que possam estar relacionadas à atividade de coaching já estão criminalizadas. E é por isso também que a sugestão legislativa 26 de 2019 não tem futuro. O que ali se quer criminalizar já é crime. O Brasil já tem as leis das quais o sujeito que apresentou a proposta está sentindo falta. E é por isso, amigos, que a criminalização do coaching não irá ocorrer. No máximo, nós teremos uma regulamentação da atividade. E para fechar, por fim, ainda que eu afirme com toda certeza que não haverá criminalização do coaching, ainda assim, se eu trabalhasse na área, colocaria as barbas de molho. Não porque venha por aí alguma proibição nem nada disso, mas porque os apoios que a ideia recebeu deixam bem claro que a imagem do coaching e dos coaches está bastante comprometida em meio ao público em geral. É isso, amigos. Obrigado pela atenção mais uma vez. Eu só queria entrar nesse assunto mesmo para esclarecer algumas dúvidas que me foram colocadas no corredor da escola. E como não é uma matéria de que eu trate em sala de aula, esses vídeos aqui me servem exatamente para isso. Mais uma reflexão extra classe. Abraço, amigos, e até a próxima.